Aplausos TVI estreia novo programa com antigas estrelas dos reality shows. A Casa de Repouso dos Segredos estreia este domingo com a apresentação de uma Teresa Guilherme embalsamada e digitalmente animada em computador. Nas notícias do Social, Manuel Maria Carrilho espanca a restadeira. E acusa-a de ser má mãe para os seus filhos. A restadeira por seu turno acusa Carrilho de ingratidão e revela ter sido ela quem escreveu todos os livros do Filósofo. Cavaco Silva pede entendimento entre partidos. O ex-presidente apareceu em cima de uma azinheira, segundo o relato de três crianças da região. Aparições Fátima Top Nacional de Vendas, dominado pela família Carreira. Em primeiro, o último álbum de Tony Carreira. Em segundo, o disco duplo de David Carreira. Em terceiro, o registro ao vivo de Mikael Carreira. E em quarto, o disco de estreia do esperma criogenado de Tony Carreira. Ainda na música, os Scorpions vão voltar a subir ao palco do Casino Estrilo. A operação será feita com uma grua. A Rússia. A Rússia anexou o Sol. Os russos dizem ter testemunhas de que o Sol esteve sempre no céu da Rússia e que, como tal, se trata somente de uma reconciliação histórica e não de uma invasão. Finalmente, uma nova rede social permite desviar o cabelo das fotos de perfil e perceber se as gajas são mesmo feias como um bode ou se as fotografias eram artísticas. Senhoras e senhores, foram as notícias do futuro. TVI estreia novo programa com antigas estrelas de reality shows. A Casa de Repouso dos Segredos estreia este domingo com a apresentação de uma Teresa Guilherme embalsamada e digitalmente animada em computador. Nas notícias do Social, Manoel Maria Carrilho espanca a Rastadeira e acusa-a de ser má mãe para os seus filhos. A Rastadeira, por seu turno, acusa Carrilho de ingratidão e revela ter sido ela quem escreveu todos os livros do Filósofo. Cavaco Silva pede entendimento entre partidos. O ex-presidente apareceu em cima de uma azinheira segundo o relato de três crianças da região. Aparições Fátima. Top nacional de... É isto, desculpa. Top nacional de vendas, dominado pela família Carreira. Em primeiro, o último álbum de Tony Carreira. Em segundo, o disco duplo de David Carreira. Em terceiro, o registro ao vivo de Miquel Carreira. E em quarto, o disco de estreia do esperma criogenado de Tony Carreira. Ainda na música, os Scorpions vão voltar a subir ao palco do Casino Estrilo. A operação será feita com uma grua. A Rússia. A Rússia anexou o Sol. Os russos dizem ter testemunhas de que o Sol esteve sempre no céu da Rússia e que, como tal, se trata somente de uma reconciliação histórica e não de uma invasão. Finalmente, uma nova rede social permite desviar o cabelo das fotos de perfil e perceber se as gajas são mesmo feias como um bode ou se as fotografias eram artísticas. Senhoras e senhores, foram as notícias do futuro.